Olá, sou Liliane Matoso, sou a canalizadora e a criadora da Mesa Cristalina Metatrônica e esse vídeo é para todo mundo que já passou pelo atendimento desta mesa. Agora estamos num momento em que nós temos a vacina do Covid sendo liberada de todas as formas em todos os lugares do nosso planeta e existem muitas pessoas perguntando sobre chips de obsessores vindos nessas vacinas. Então a verdade é que sim, existe um movimento complexo de tentativa de obsessão em grande escala em massa das pessoas que tomam as vacinas do Covid para a proteção desse vírus. A gente sabe que todo grande processo de vacinação, todo grande processo em massa sempre tem uma interação dos magos negros sim, tentando afetar a vida de todas as pessoas. Então para quem já passou pelo atendimento da Mesa Cristalina Metatrônica, você pode optar por não receber um chip na sua energia. Para aqueles que já fizeram atendimento ou já buscaram alguma informação no site sabem que a Mesa Cristalina Metatrônica ativa a aura octaédrica e a aura mercábica ao redor da pessoa que passa pelo seu atendimento e a aura mercábica é uma aura que não permite a penetração de chips e obsessões. A gente só deixa entrar no nosso campo energético aquilo que a gente realmente permite. Então para todos aqueles que fizeram ativação dessas auras pelos atendimentos da mesa quando vocês forem tomar a vacina do Covid ou forem passar por qualquer tipo de processo ou conexão com muitas pessoas ou egrégoras, basta você fechar os seus olhos no dia que você for fazer a vacinação visualizar as suas auras. Para quem sabe como são as auras, elas têm a imagem no site. Eu vou tentar deixar aqui um link para vocês verem. Mas ou você visualiza as auras, a aura octaédrica, a aura mercábica ao seu redor ou você se visualiza numa bola de luz dourada ao seu redor e você então determina que não aceita nenhum tipo de chip, nenhum tipo de energia, nenhum tipo de implantação de obsessões ou de formas de obsessão através da sua aura e que você apenas vai receber a vacina e os efeitos positivos da vacina, não permitindo a entrada de nenhum tipo de obsessão ou processos de chip que sejam espirituais e que estejam vindo em conjunto. A aura mercábica ela serve para proteger a gente dessas obsessões, da colocação de chips e de novos processos obsessivos. Por mais que você não seja um espiritualista, não seja um terapeuta não seja uma pessoa que segue a espiritualidade como caminho de vida mas que já tenha passado pelo atendimento da mesa cristalina metatrônica para qualquer situação e qualquer setor, basta você se visualizar nessa bola de luz dourada ao seu redor que é a sua aura dourada e determinar que não vai aceitar e que não deixa entrar na sua energia nenhum tipo de chip, processo espiritual, conexão egrégulas que venham atrapalhar ou obsediar você e a sua vida tá bom? Isso é fácil, vocês podem fazer, todos que fizeram atendimento das mesas podem fazer esse processo e você estará conscientemente não permitindo a entrada de nenhum tipo de energia espiritual negativa que venha de qualquer vacina que você esteja tomando, tá bom? espero que vocês consigam fazer isso, que isso deixe vocês mais tranquilos e que o maior número de pessoas que passaram pela ativação das auras faça esse processo de forma consciente fiquem com toda a luz do universo, gratidão e namastê